Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Estamos começando mais um Simplesmente Moda. Música Gente, a Crise Teó é uma novidade incrível para vocês. Palmeiras, folhagem, o verde está muito marcante. Hoje nós vamos falar de muitas novidades na Fly Fish. Você tem essa tipo uma polo assim mais jacar, né? Que ela é mais diferente. E tem essa mais basicona. Fica super legal. Nós vamos falar hoje de decoração. Vou mostrar para vocês um espaço incrível de decoração. Muita madeira com ferro. Essas mesas aqui estão super em alta. É linda. Madeira com ferro, madeira natural, né? Muito dourado. Dourado está super em alta, né? Vem buscar, não gostou, devolve, troca. A gente tem essa facilidade aqui. Simplesmente Moda está no ar. Vem comigo. Música 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 Gente, eu estou aqui na crise. Olha que roupas lindas que chegaram. Escolhi essas duas aqui para abrir esse programa para vocês verem o que nós vamos mostrar para vocês hoje. Vem comigo. Música 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 Gente, nós estamos aqui na crise. Lógico, e a loja tem muita coisa linda. E a Silviana vai contar para a gente. Conta para mim que coleção é essa. É a coleção da Regina Salomão, toda linda para o verão. Nós estamos com a coleção nova da TVZ, que é uma nova marca queridinha aqui na loja também. A Caos, né? É uma coleção também super moderna. Tem muita roupa de festa chegando agora por aí. Enfim, nós temos muitas novidades aqui na crise. Conta para mim, está chegando semana que vem, eu estou sabendo que tem uma novidade, uma surpresa para os seus clientes. O que está chegando? Bem, aqui a gente está sempre inovando. E comemorando. É, e comemorando. Sempre, sempre, sempre. E essa semana que vem, a gente vai estar já entrando com a Semana da Regina Salomão. Como todo ano a gente faz, né? É, o lançamento do, o último lançamento da coleção da Regina Salomão. E é uma forma da gente colocar também mais visibilidade na marca. Nós já trabalhamos com a marca há mais de 10 anos. E todo ano nós temos aqui na loja a Semana da Regina Salomão. Então, brindes, coquetel, roupas novas chegando, coloridas para o verão. E, assim, sempre com muitas novidades a Regina Salomão aqui. Me fala, só para botar um pouquinho de água na boca dessa galerinha aí. O que que vem? Está vindo estampa? Que cor está vindo? Quais são as cores, a palheta de cores da Regina? Só para a gente passar um pouquinho de água na boca deles. É, um pouquinho, né, Geisa? Não dá para falar tudo. Mas, assim, as estampas, como sempre, sempre elas são vibrantes, né? Ainda mais para verão. São as palmeiras, folhagem, o verde está muito marcante. O cru também, com um tom de verde, outras cores vibrantes. Enfim, muita coisa bonita. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto nos chega a semana que vem, a Semana Regina Salomão, vamos convidar a nossa amiga Rosa Sepulcre para mostrar um pouquinho dos modelos. O que que você acha? Ah, claro. E a Rosa, assim, uma alegria, né? Ela está presente sempre com a gente e nos melhores momentos, com as melhores roupas, ela está sempre em alerta na cidade, nos eventos. Não tem nada, isso? Isso aí. Então, vamos lá. Música 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 Silviane, que roupas são essas? Eu amei aquele macacão, aquela roupa preta. Fala um pouquinho dessas roupas. Então, é uma calça acetinada da Caos, super esportiva, né? Mas com uma pegada mais, assim, elegante, que dá para usar com escarpão, numa noite, mas bem despojada. E dá para jogar com a rasteirinha também, não dá? Um tênizinho, dá? É, também dá para jogar com tênis, que está super em alta. E a t-shirt, né? Com aquele bordado ficou... Que doida. Muito linda. E o macacão? Da onde é aquele macacão? Coisa linda. O macacão é uma peça da Caos, com uma cor neutra, né? O nude, que continua ainda e tem vida longa. Agora, sabe o que eu gostei também? Do pink. O pink, ele continua rosa, ele continua. Da onde é aquela roupa? Achei linda também. Essa peça é da Regina Salomão, é uma peça em alfaiataria, né? É uma roupa mais, assim, executiva e marca mais o corpo, mas com uma cor vibrante também, que faz parte do verão. Bom, Silvia, para a gente fechar essa entrevista aqui, a gente sabe, todo mundo sabe, que a crise tem, tanto para a garotinha nova, como uma roupa para a festa, não tem a dúvida disso. É para vocês. Então, como sempre, nós aqui, né? E eu convidando vocês para vir à loja, conferir todas as novidades que nós temos toda semana, com peças novas, aqui na crise. Galerinha, vem para cá, porque as roupas estão lindas, ou seja, uma, no máximo duas peças de cada. É aquela roupinha quase que exclusiva, você sabe disso. E semana que vem, Regina Salomão, a loja lotada. Vem para cá, vem para a crise, vem para a Regina Salomão, correndo. Bye, bye. Fiquem ligados. O próximo bloco volta já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Gente, nós estamos aqui na FlyFish. E a FlyFish está cheia de novidades para vocês. Vem comigo! E a FlyFish está cheia de novidades para vocês. Gente, eu estou aqui na FlyFish. E a FlyFish está com a coleção lindíssima. E eu estou aqui com a Erika. E a Erika tem uma novidade muito legal para vocês. Tudo bom, Erika? Tudo bem, Geisa? Conta a novidade. Bom, a nossa novidade é que Triton chegou. Uhul! Muito bom! E com a coleção de alto verão. Que legal! Eu amo a Triton! Estampas, kimono, pantacor. Tudo muito lindo, gente! Vamos mostrar um pouquinho dessa coleção, do que tem de novidade aí na FlyFish hoje? Vamos! Então vamos lá! Explica para a senhora! Olha só! Preto e branco já é um clássico. Todos nós sabemos. Mas essa pantacora aqui da Triton, olha que estilo. Mistura de estampas, está lindo, né? Lindíssimo, né? Eu amo a Triton! Eu amo! Um floral. E vocês podem ver que aqui na perna, né? Ela tem toda uma pegada diferente. Está super fashion! Está linda, né? E aí também é Triton, gente. Não é pantacor, mas a gente vê que tem esse fundo, né? Aquela calça soltinha, bem verão, fresquinha. Sim, sim. Com esse fundo meio rosê. Bem vintage. E o floral também. O que o floral é? Floral também no preto. Não tem como fugir. Falando das camisetas. Olha só, gente. Tem que vir aqui na Flying Fish e ver, né? Quantas estampas nós temos. Mas eu peguei essa daqui, que ela é muito linda. Linda. Que a gente está falando aí do rosinha, né? Tem psicodélica. Isso, do preto. Está linda. Enfim, cabe com uma calça branca, fresquinha, uma malharia. Tis, preta, o rosa, o que jogar vai ficar bem linda. Isso, da Triton também. Está linda. Ah, eu amei essa, olha, gente. Essa é linda, gente. Amei, amei, amei. Ela é mais encurtada na frente, para quem gosta aí de mostrar. Está com sortinho, com calça, com o que quiser. E para mostrar um pouquinho a barriguinha, quem está com tudo em cima. Para quem pode, né? Para quem está com tudo em cima. Está vendo? Ela é mais compridinha atrás. Muito linda. E a gente está com várias cores dessa aqui. Isso é muito legal. E a gente não pode deixar de falar da pegada esportiva. Ela continua muito forte nesse alto verão. Que é esse galão aqui do lado, gente. Olha que legal. E a gente também vai ter em outra cor, na preta. Que é lindo também. Ah, e é linda. Nada a dor, né? Que não sai, né, gente? E até legal se o joelho sutil aparecer. A mulherada adora. E agora vamos falar da terceira peça. Mostra primeiro o azul que você está... Olha como que ela está bonita hoje. Olha, gente. Está linda. Olha o meu. Estou vestida de fly fish. O de Geisa é o Max, tá? Exatamente. Está usando, assim, de vários tamanhos. E o que vem de diferente? A questão do fundo, né? O fundo, ele tem a cor viva. O meu está no azul. Esse aqui está no vermelho. Esse aqui está super alto. O vermelho vem fortíssimo. E vocês podem notar que a estampa floral, ela está no preto, né? Preto branco. Às vezes sobressai mais o preto. Quer dizer, o fundo é que está pulando mesmo. Isso. Muito estilosa essa roupa. E esse mais clássicozinho? E esse é o mais clássico, exatamente. Na cor do verão, né? Com detalhes em verde. E a gente está nesse clima de Friburgo, né? E essa coisa da terceira peça é muito legal. Exatamente, para ser clima de Friburgo. Você sai com a camiseta, com a calça. Esquetou? Tira. Está fresquinho? Você mantém. Então, quer dizer, você está para todo... Porque aqui faz mil temperaturas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que estar preparada e estilosa. E aí, vocês vão encontrar esse estilo aqui na Flying Fish. Quem ainda não veio, tem que vir, né? Agora, me conta aqui. Chegou também o masculino, né? Como que é isso? Sim, sim. Olha só. Nós já trabalhamos com masculino. Isso já há 25 anos. Só que a gente está com outro conceito também. Bem moda, né? Bem moda. E a Vidibula já está com a gente aí há um tempo. Então, a gente está com a Vidibula no masculino também. E a Ogoste chegou para a gente agora. Então, nós temos várias coisas legais. Quer dizer, agora na Flying Fish os meninos vão ficar hiperfacial. Com certeza. Com certeza. Tem que vir aqui. Porque gosta de comprar para o maridão, para o namorado. Só vir aqui, né? Com certeza. E outra coisa também, né? Às vezes, agora no final do ano, né? A gente começa as pessoas procurarem, porque são as festas, são as formaturas, enfim. Os encontros, né? Que começam a acontecer. Então, para homem. Então, vamos mostrar um pouquinho do masculino? Vamos, vamos sim. Vem com a gente. Eu estou aqui com o Edson, que o Edson vai falar dessa parte masculina. Conta para a gente, Edson, como que está a coleção para os meninos. É, como a Erika falou, é uma grande novidade. A gente já vem trabalhando com o masculino há bastante tempo. E as mulheres também estavam pedindo para os maridos, né? Para os namorados. E os homens também vindo na loja e falando que a gente estava deixando um pouco a desejar no masculino. E agora a gente trouxe para lá do time da Flying Fish também, a Algoche. Que é legal. Vamos mostrar um pouquinho o que vocês têm? O que vocês têm de novidade? Vamos lá. O que acontece? A Algoche, ela é muito em cima daquele básico arrumado, né? Que o homem gosta, né? Com certeza. E o grande legal é que a qualidade da Algoche, junto com o David Buller, é nota 10. É a malha que o pessoal já conhece da Flying Fish, né? As camisas, muita camisa básica, né? Que é bem legal. O marido gosta até para botar camisa por cima. O pessoal curte pra caramba, né? A gente nunca esqueceu. Ai, lindo. Das t-shirts. É. Mas o legal, que é uma t-shirt que você pode colocar. Você pode colocá-la com uma calça jeans, com uma calcinha, uma calça de prega, com uma bermudinha. Então ela vai estar... Tanto mais arrumada como basicão. Justamente. Ela não é aquela coisa tipo assim, que aí o pessoal fala que a camisa de malha é aquela coisa, às vezes, um pouco desleixada. Não. Ela fica arrumada. Com certeza. De acordo com o que você põe, né? O que você compõe. Listria, lista. A lista é uma tendência, como a Erika falou, no feminino, continua no masculino. É forte. Como o floral também, no masculino, é muito forte. Eu acho lindo. Vem muito forte. E tá chegando. Tá chegando bastante novidades. As polos, né? É, o legal... E essa que você tá também, eu adoro, rosa, gente. Olha que linda. A polo, o que que acontece? É aquele básico arrumado. Então, é o seu dia a dia arrumado. O homem não erra, né? O homem que tá de polo. Com certeza, ele não erra. Aquele que não sabe o que vai comprar, compra uma camisa polo. Aí você tem essa, tipo, uma polo assim, mais jacar, né? Que ela é mais diferente. E tem essa mais basicona. Fica super legal. Super legal. É a cor linda, gente. Olha a cor linda. Aqui temos também... Ai, achei isso lindo. Essa pegada do azul, do estonado, vem muito forte. Essa eu achei maravilhosa. E o legal, cada uma é diferente da outra. Você nunca vai ter uma camisa igual. Legal. E isso que eu acho que é uma pegada legal. Agora tem minha paixão. Adoro o homem de camisaria, gente. Olha que coisa linda. Linda. A parte social. Só que não é aquele social, hiper... Vamos botar engomadinho, né? Vamos dizer assim. Ai, adoro. O homem com a camisa dessa, com a calça jeans, gente. É muito chique. Perfeito. Você falou tudo. Ou seja, arrega sua manga. Tá arrumado. Tá arrumado. Né? E uma grande novidade também que a Ogos tá trazendo pra gente é a parte esportiva que você pode fazer com o Apolo, como eu disse, no floral. Ai, linda. É aceita. Tá de malha no floral. E adoro mescla. É prático. Encaixa com tudo. Lembrando que a gente tá entrando no verão. Então a gente tá precisando de coisas o quê? Mais aconchegantes, mais gostosas, né? E a parte das bermudas também, que tão entrando direto também. Muita coisa. Muita coisa. Aquela velha microfibra de antigamente que não se achava... O queridinho dos homens, né? Não se achava. Aquela coisa que você coloca pra ir pra uma piscina, pra você fazer uma caminhada. Ela dá pra tudo. E o legal também é que o Ogos, que nós estamos trazendo, não ficamos somente na parte da roupa. A parte de todos os acessórios. E o que vocês têm? Chinelo, meia, óculos... Boné. Boné. Então o que acontece? Com preço muito legal. E lembrando também que são presentes pra final de ano. Então a gente pensou muito nisso. E é difícil achar coisa legal pra homem, né? Muito difícil. Foi uma reclamação que a gente tava tendo aqui na loja. Então a gente não queria simplesmente botar uma camisa de malha ou botar uma camisa polo. Não. A gente tá tentando, né? E pro futuro. Sapatos. É, parte blazer, gravata. Então as coisas têm que ser, vamos dizer, devagar, né? E tá chegando toda semana também, né? Toda semana. Toda semana tem novidade. Toda semana chega novidade. Toda semana. Então a câmera é sua. Manda um recado pros seus amigos, pros meninos. Não, vamos lá. A Flying Fish, né? Como tem feito nesses últimos tempos no feminino, trazendo novidades. Agora, com o masculino, com o Goshi. E a tendência é chegando muita novidade pra poder agradar todo mundo. Obrigada, Edson. Tá bom? Vem pra cá. Gente, presta atenção. Você que adora ver o seu namorado, o seu gato, o seu marido super bem arrumado. Vem pra cá. Compre a sua roupa que tem cada roupa linda que vocês acabaram de ver. E também a roupinha pra ele, porque ele merece, né? Vem pra cá. Vem pra Flying Fish. Bye, bye. Abraço. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.